Olá pessoal e aí tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui meu pé de longan A longan pessoal, pelo que eu pesquisei, é uma fruta nativa da China porém ela é cultivada em vários países, inclusive aqui o Brasil e ela é uma fruta pouco conhecida, ela não é uma fruta comercializada ainda A produção dela é pouca aqui no Brasil, a gente não acha ela para comprar no mercado e esse aqui eu plantei o pezinho aqui, ela é uma estaquia, um ano e meio mais ou menos e ela já começou a floração ela é uma fruta parecida com a pitomba e a lixia, ali tem um pezinho de lixia as folhas são parecidas com a lixia e a pitomba, mas porém a longan é uma fruta totalmente diferente da pitomba Beleza pessoal, curte nossos vídeos aí, se inscreva no canal e quando tiver as frutinhas aqui eu vou voltar a mostrar aí para quem não conhece, ficar conhecendo a longan